Olá meninas Olá professor Hoje vamos falar sobre as emoções A felicidade, a raiva, o medo, a tristeza E vocês vão colorir elas, hein? É, que vai estar! Eloá, você vai colorir a tristeza Eita, tristeza Agora Eloá, me conta o momento que você acha que ficou triste O momento triste que eu estava brincando de motinha e caí Eu gosto de brincar de motinha Eu vou bem rápido Ai, meu joelhinho Ai, eu fiquei chorando Mamãe Eloá, o que foi? Eu fui andando na moto e eu bati Estou muito triste Ai, veio, não vai cuidar de mim e fica feliz Ai, meu deus, não fica triste, irmão Não, você não se machucou, tá bom? Tá bom, mamãe E preste atenção quando você for andar com a sua motinha Tá bom Que legal, Eloá Muito bem, então quero que fique bem bonito, tá bom esse desenho? Aham Agora, Sara, você vai colorir a felicidade Pode começar Tá bom Agora me conta, Sara Qual foi o momento que você esteve muito feliz? Eu acho que são muitos, mas me conta um Ah, são tantos Ah, me lembrei Foi um que meu pai fez cosquinha e eu ri tanto Oi, papai Oi, pai Eu vim aqui porque eu sei que você gosta de... Cosquinha Que legal, Sara Então quero que fique bem bonito esse desenho Porque tem mais, tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Terminado Deixa eu ver Deixa eu ver, Sara Olha só como ficou o desenho de Sara Parabéns, ficou muito lindo E olha só como ficou lindo o desenho de Eloá, hein? Parabéns, meninas Agora vamos para o próximo desenho É o seguinte É o seguinte Eloá vai colorir o medo E Sara vai colorir a raiva Vamos lá, Eloá Você vai colorir o medo E agora eu quero que você compartilhe comigo Uma história, alguma coisa que aconteceu com você Que você ficou com medo Vai Eu estava testindo Aí eu vi um barulho Barulho? Que barulho é esse? Será que é um fantasma? Eu vou lá ver Eu fui abrir devagarzinho Nossa O que será que tem aqui dentro? Nasta, era você E da hora que eu vi Era minha cachorrinha Nátia Aí depois eu fiquei feliz Poxa, Nasta Você me deu um sujo Não faça mais isso Você teve medo, né? E depois ficou feliz Porque veio a cachorrinha, né? Aham Então tá bom Eu quero que você pinte bem bonito Tá bom? O desenho do medo Agora é só Sara, você vai colorir a raiva Tá bom Compartilha comigo Uma história que aconteceu com você Que você teve raiva Eu tava se maquiando Até que Oi, mãe Posso ver sua maquiagem? Nola, não mexe aí Senão você vai quebrar Deixa eu ver Até que em uma hora Ela pegou minha maquiagem E derrubou no chão Me dá Me dá Ela, você quebrou a minha maquiagem Desculpe, irmã Eu tô com muita raiva Isso me deixou muito brava Até que uma hora Ela me perdoou E eu aceitei a per... Eu aceitei o pedido de desculpa E a gente ficou de bem Irmã, você me desculpa Eu só queria ver sua maquiagem Tá bom, irmã Eu te desculpo Ah, então você teve raiva Mas eu já ficou calmo Porque entendeu, né? Foi sem querer Ah, tá bom Então eu quero que você Pinte a raiva aí E vamos ver como é que vai ficar Deixa eu ver Deixa eu ver Esse é o desenho de Eloá E esse é o desenho A pintura de Sara A raiva E aí, meninas Gostaram de explorar as emoções E de colorir? Sim, foi muito legal E eu tenho uma frase para vocês Conhecer nossas emoções É o primeiro passo para um coração sábio É muito importante a gente entender nossas emoções E compartilhar as pessoas que a gente ama Exatamente E aí, pessoal Se gostaram desse vídeo? Se gostaram? Deu like Deu like Deu like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau Tchau Hashtag